A cachaça boa rapaz, aquele posto, posto do Sampo Rio que tem ali Olha aqui, Salinas ali, que tem um posto do Sampo Rio, muito bom ali, tem uma cachaça boa, vende ali rapaz Você tá na Bahia né, é o ano 40, quando você tá indo pra Brasília e virou tempo pra Brasília Quando você é minado essa dubla, é o primeiro posto que eu acho que é, o primeiro é, que é o primeiro mesmo, a esquerda É o cara lá tem um barril, lá dentro, dentro do restaurante, dá, segurar, me dá um link ping, nem na hora A esquerda aqui, não é amarelada Positivo hein, mas tem que ser né, eu não vou te carregar no caminhão porque, tem vez que se separar aí Ah, esse nosso pingou, tá uma cachaça boa, tudo é bom ter ela em casa Tem até aqui um pouco aqui, do companheiro, o companheiro é um hito lá Ah, ele tá ali, eu não gosto de pingar né cara, ele encontra tua mão ali Sim Eu gosto de tirar a bolsa, é assim né Não sei se a cara tá, tá pingando agora, vai ser viga Não, positivo não, tem direto, direto é um som não Mas igual aí, tem um churrasco, tem um monte de cerveja aí pra Às vezes pra começar a conta e fechar a conta, toma uma dose ali, positivo É ó, isso aí tem um grande Kaites e tempero Não tem a 업ol, né Então eu acho para a porta, tem um pouco, né Tô demais, etc, etc Mas tô levando aqui a pra esses cinco copos, esses pequenininhos aí Tô adosa aí Hora que tem, eu encontro ali Ah, três rodadas, cara bonita É, tô ligando aqui, não, né? Já me viu, a porta do região, já não é, né? Agora ele parou, né? Rapaz, eu quero que ele quando se ele toma, é um vinho Mas tô em casa, assim, né? Fiz sem tomar, mas Ainda assim, outros coos, ele toma não Só mesmo, aí um vinho, hein? Tchau, tchau